Tudo Games, o jogo que você procura está aqui Tanto para os criadores Porque as empresas não estão mais investindo em divulgação Porque, cara, está osso a crise O dólar ainda está alto, abaixou, abaixou Mas ainda está alto Então, o que a gente era para estar tirando o dobro ou o triplo A gente está tirando menos Se é que vocês me entendem Eu não posso falar quanto eu tiro no YouTube Mas é pouquíssimo Não chega nenhum... Não posso falar Mas vocês entendem É muito pouco É muito pouco mesmo É muito pouco mesmo Então... E ainda tem que dividir com a network, pai Então, cara, é fora da consideração Então, para ajudar um pouco Eu estou querendo comprar uma câmera na gringa, tá? Obviamente, porque aqui no Brasil, pelo amor de Deus, né? Eu estou vendo aí num site Que eu não vou falar porque não tem paga-nós Se vai pagar-nós eu falo Que é muito barato, inclusive E aí eu criei o Patreon A maioria de vocês já conhece o Patreon Mas, tipo... É um site onde você pode colaborar com o seu criador que você gosta Então, nós estamos com essa semana aí Só de novo O site Tweet E o Patreon O link está aqui na descrição também Agora vai estar em todos os vídeos Para sempre Pelo menos enquanto houver YouTube Ou o meu canal Não sei, né? E... Eu espero que vocês ajudem lá A primeira meta é 10 dólares Não, é 9 dólares que a câmera Então, realmente está bem barata É uma Action Cam E posso trocar aqui Então, cara, se você tem dinheiro sobrando aí No Paypal Ou quer ajudar Um dólar Ou menos do que isso até Já é uma grande ajuda Um dólar não chega nem a 4 reais, tá? Então, se você puder dar uma ajudada aí, cara É imprescindível E eu também estou com algumas recompensas aí Que a primeira eu botei para... Eu vou fazer uma live com 10 canais Ou a quantidade de pessoas que tiver Eu não sei nem se vocês vão apoiar Se der, é só um teste mesmo Ah, não, mentira Está passando carro de som na rua, velho E eu vou esperar Ah, interior, como eu te amo E... Espera aí Eu esqueci o que eu ia falar agora Eu buguei Ah E eu espero que vocês gostem, tá? Se vocês puderem doar alguma coisa Como eu já falei O link vai estar aqui na descrição Esse vídeo não vai ser muito editado Porque como eu já falei Estou editando pelo celular, né? Passou uma moto aqui desgraçada Tomara que você caia E... Bom Deixe o seu dólar lá Ou menos do que seu dólar E... É isso, galera Vamos crescer juntos E espero que vocês estejam gostando Dessa nova foto do canal Bom, não esquece de olhar aqui A nossa loja TudoGames Minha parceria, né? Meu cupom de desconto está aí embaixo E compra lá Que você ganha uns 5% desconto Tem um combo perfeito aqui na TudoGames Espero que você jogar um Black Ops 3 comigo E é isso aí, galera Deplo off aqui Valeu Tchau